E aí todos, como é a vida? Continuando nossa série de Delta Runner. Esse vídeo aqui é onde eu vou iniciar a fazer as coisas diferentes no capítulo 2 pra vermos alguns resultados diferentes. Umas coisinhas que eu tinha esquecido de fazer no capítulo 1 que vão já influenciar é, primeiramente, o outro final com o Rei. Eu conversei com a Noelle, na parte da cidade. Conversei com a Andaime e com o Cebolha-san. E com isso em mente, vamos começar aqui. Tá, começar aqui. Arquivo de capítulo 1. O arquivo completo não existe. Aí, ó. Criado após ver os créditos. Então vai ser esse daqui. Iniciar. Pra começar, essa é a sua cama. Se você voltar a dormir, você vai perder muitas coisas importantes. Eu ainda não vou. Mas eu vou voltar aqui e dormir, tá? Você pode dormir na classe. Aí, eu já consegui uma coisinha interessante. Porque ali a porta tá trancada. O espelho não teve nada relevante. Uma coisa que eu já achei interessante, eu não teria pegado, como andamos passando, é esse aqui, ó. Ainda não é hora de lavar as mãos. Acho que você já entendeu o que isso significa. Ainda que não tem mais interação com outras coisas interessantes aqui. É, nada relevante. Tá, vamos voltar pra cama. E pular um monte de coisa importante e ver aonde eu magicamente vou aparecer fazendo isso. Caralhar muitas coisas importantes. Mas é muitas mesmo. Dormir. Por algum motivo, você decidiu voltar a dormir. Mas, quando você abrir seus olhos... Eu já vim pra cá direto. Nossa, eu já perdi uma coisa relevante. É, de boa. Eu vou voltar no save e mostrar rapidinho o que é. E a sua desapareceu do nada. Até com uma pasta chamada Pasta de Jogos Épicos. É um design muito mal desenhado para um jogo. Parece que o charfão final é uma criatura com grandes asas coloridas como o arco-íris. Parece que esse jogo nunca viu a luz do dia. É, referência a... Undertale. Eu tava ficando preocupado depois que... E você sumiu ontem. É porque eu não conversei com a Alphys. Acho que podemos falar sobre isso depois da aula. Essa coisa toda de parceiros... Você não perdeu o sono por causa disso, né? Perdi o sono por causa dessa parceria. Aqui, ou qualquer outra opção. Talvez seja esse. Talvez seja disso. Sem nenhuma entonação negativa. Cris. Como sua professora tem... Um limite ao conselho que eu estou qualificado para dar. Mas, se tiver interesse, eu tenho uma recomendação. Tem um podcast sobre jogos... Os FPS que me ajudam a dormir. Não. Tá. Beleza. Deu pra ter um diálogozinho diferente. A gente tá, tipo... Num rolê com... Cris, me ajuda aqui. O que a gente diz? Crime. Você sabe, só cometendo crimes. Só vamos cometer uns crimes aí pra cadeia. Pra sempre. Mal bosta. Ah, é... Bom, é... Isso soa bem... Ah, divirtam-se vocês. Eu estaria na biblioteca. Cris, se você puder levar ela depois... Seria muito legal pra mim. Ah, na verdade... Espera. Espera um pouco. Suzy, eu... Tenho uma coisa pra você. Hum? Ok. Até mais. Tchau. Uma lancheira. Cheia de giz. Eu tinha giz esse tempo todo. Não deu pra Alphys? Mas sim, Cris. Toma. Que vai ser 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 que vai ser. Você pegou o giz. E aí, Cris. Que torneira foi essa? Onde você tá indo? Quer comer bolo sem mim? Ok. Ah, não deixa eu avançar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir pra outras direções. Aqui, nada. Aparentemente, nada. Outra daqui, a gente encontra aquele boneco, né? Ninguém estava ganhando. Abraçar o boneco? Por que não, vai? Você abraçou o boneco? Nada de errado com uma fofura extra na sua vida. O caminho que eu tô tentando fazer, não seria inteligente eu fazer isso, mas eu pensei que teria alguma animação. Pode ser que nunca se abra novamente a porta, e isso aí é porque eu tenho que voltar pro capítulo 1 pra se abrir novamente. Mas eu estava nos capítulos futuros, era voltar a ser aberta. Bom, vambora. Bom, essa porta tá trancada. Se eu descer. Talvez eu consiga alguma coisa interessante pela parte da escola. Aqui não parece o caminho para a sala de aula. É, e não deixa eu avançar aqui. Também não deixa eu avançar. E aqui também não. Ok. Ok. Eu percebi depois que é um diálogo interessante. Continuando. Será que eles não vão, tipo, atacar a gente agora? Não se preocupe, Suzy. Papai tá preso numa jaula de hamster. O que me faz rei príncipe. Tengo meus novos poderes de papai. E eu declarei vocês perdoados. Legal. Bem, acho que não vou bater mais em ninguém aqui também. É, agora o que falta é todo mundo aproveitar o novo lar. Pera, novo lar. Onde está o seu velho lar? Sumiu. É, a parte dos recrutos aqui tá normal. Ok. Porque não teria aparecido ninguém por motivos de, é... Não ter ajudado ninguém. Também eu vou tentar não ir no castelo. Vamos ver se eu consigo só ir embora. Isso, tem uma coisa pra te mostrar no castelo. É, eu não consigo só ir embora. Fazer o quê? Vamos só ir embora agora. Ei, deixa eu olhar a droga no meu quarto. Só um pouco. Caramba. Tudo que você quer fazer é fugir e comer bolo. Isso é uma projeção. Ah, é, ele entrava também. Então foi assim que ele chegou no outro reino. Para vocês verem o quão relevante foi isso. Que eu só esqueci. Para interagir um pouquinho aqui com o inventário. Itens. Bola de lixo, vidro, cartas. Bola de lixo. Só a bola de lixo com admiração. Nada aconteceu. A bola de lixo. Uma bolinha de coisas acumuladas no seu bolso. Tá. O vidro. Você segurou pelo vidro. Por alguma razão, parece por um breve momento. Você achou ter olhado através de sua mão. É um pequeno fragmento de algo no seu bolso. Parece com vidro, mas... Parece com vidro, mas... É vidro, porque no final das contas. Cartas. Você segurou as cartas. Elas parecem frágeis em meio aos seus dedos. O valete de espadas e a carta de regras. E a carta de regras. Ok. Vamos ver se eu consigo mais alguma coisa na escola. Porque eu lembro que da outra vez eu só fui embora. Vamos roubar aqui. O papel de palete foi atualizado. Os super-heróis bombados foram editados para ficarem a 10 centímetros de distância. A conversa é sobre distanciamento apropriado na dança da escola. Você se pergunta se sua mãe teve algo a ver com a mudança. Ok. Estou me perguntando isso. Do porquê o ônibus está passando em sigrania com a minha voz. Eu não tinha vindo para essa outra sala. O papel de palete foi atualizado. É uma foto do seu irmão e você jogando videogame. Seu irmão está usando controle falso. É um desenho primitivo da sua mãe. O controle dos dedos sempre fica mais alto. O que seria isso? Arrogância? Livros infantis. Alguns deles costumavam ser seus. Parece que eu meio que fiz uma doação para a escola. É um cartaz de várias formas básicas. Círculo oval, quadrado, hiperdoca da Aedron, que eu não lembro quantos lados isso tem. Espera aí, tem uma laranja. É uma laranja. Não se sabe se é seguro para os professores comerem. Se fossemos me morder com massa, acho que nem um pouquinho, mas tudo bem. E a Toriel. Está escrito em letra cursiva do quadro branco. Parece não ter sido apagada há muito tempo. Ok, então. Ah é, Toriel é a professora. Tinha isso, né? Dimensão no Undertale. Você usou o bebedouro. Está morna. Tá. Tem alguma coisa nos quadros aqui também? Você está pronto para a dança do Satier Falcão? Não. Nessa dança, todos os acompanhantes usam cabeças gigantes e falcões. vieram com todos os estudantes que os esbarram quando dançam. Tá. A gente vai saindo. Aqui tinha outras coisas interessantes que dá para ver na cidade. Ah. Uma coisa. Celular. Tá. Para casa. Ah. Cris. Você vai pagar seu trabalho? Ah. Está ligando para pedir ajuda? Vou colocar nossas colas bastão caseiras. Ah. Você tem uma dupla dessa vez? Cris. Isso é ótimo. Espero que ela goste de colaboração com o cheiro de canela. Continuar ligando. Cris. Não se preocupe. Contra a biblioteca. Se o Bandit te aborrecer por conta da nossa dívida, eu irei jogar uma bomba de fumaça para que possa escapar. Talvez não. Deve ser melhor, amor. Tem mais alguma interação? Cris. Não se preocupe. Contra a biblioteca. Acabou repetindo. Então está de boa. Ah. Quer ver outras coisas aqui. Ah. Parece um carro. É um carro. É isso aí. É um carro. É que eu nem tinha visto quem estava aqui antes. O que eu estava se movendo? Parecendo uma lesa. Uma lesa. Poderia um dia ser ainda melhor? Aí aparece outro carro. Parece um carro. Só tem coisa que parece um carro. Hum. Meu primeiro engarrafamento. Não posso evitar de sentir sentimentos de orgulho. É os opostos. Tipo, a vida é uma desgraça. A vida é muito boa. E fazendo prioridades aqui. Saco. Eu estava só direcionando o tráfico, como sempre. Quando o doguinho dirizia uns carros de brinquedo. Até o meio da rua e começou a fazer rosquinhas. Todos os carros da cidade acabaram no engarrafamento. Infelizmente, ninguém se machucou. Mas, cidadãs normais como você, tem que dar o fora daqui. Tem muito trabalho pesado para fazer. É ter que levantar um carro de cada vez. A gente pode usar o computador lá de casa. Você até que acertou. Tipo, você disse uma verdade. Mas, você cometeu um erro. O erro de me conhecer. Porque, quando eu vejo um percepício. Tudo que eu quero é me tacar nele. Enquanto você está comigo. Eu vou te arrastar junto. Vamos, Chris. É, essa é a novidade. E, assim, a gente quase começa. Um outro mundo. Eu só quero ver algumas coisinhas. Não, configuração. Equipamentos. Na verdade, não. Tem que ser em itens. É, tem a parte de usar que é irrelevante. Jogar que é mais relevante ainda. Está aí. Vou dar esse aí embaixo. Ó, sei lá. O pior que isso aí também tinha no primeiro capítulo. E eu tinha até feito isso. Eu só esqueci. Eu só tinha esquecido. Esse detalhe. É de boa. Outros itensáveis. Aqui está o cristal sombrio. Que eu derrotei o... Jével. Também. Está aí. Um cristal afiado que se move como água na mão. Você coletou um. É, e ele vai ter outro durante o segundo capítulo. Quando chegar a hora eu mostro. Oh, oh. Rocks explodou o seu bolso. Que parcicobático menor. Ele faz isso. Aí já pensou em outros momentos do jogo? Posso simplesmente ver aqui o que o Lancer fala? É, mas assim a gente vê que ele já foi embora. E nos equipamentos, o que eu acabei conseguindo foi isso aqui. Então, força e machado, braça e caveira. Reduz o custo do forro brutal em 10. Posso dizer o quão forte é essa coisa? E aí nem mostro os status com os outros. Infelizmente. Porque eu só queria mostrar a diferença para vocês. Mas de boa. E eu acabei nem vendo os equipamentos defensivos. Fazer o quê? Bom, vamos lá fazer o combate. E aqui é o que eu mencionei, né? Tá? E a gente vai lutar também. E é isso aí. A gente vai tentar vencer todos os combates assim. Pelo menos o máximo possível. Opa. Só um combate que talvez eu faça algo diferente. Mas acho que eu não vou fazer, não. E eu vou manter o Mr. Hande de qual combate. Eu estou... Criando pra... Ah, igual. Perdeu. E a gente deu bastante dano ali. Calma. Só desviar. Daqui a desviadinha. E o golpe final. Só que eu poderia ter usado o poder especial. Tá aí. Consegui um dinheiro. Você ficou mais forte. Eu ganhei dois de vida ali. Ufa. Muito bom lutar depois de tanto tempo. Agora... Bora alcançar a rainha. Quem tem tempo pra ler um livro no Cyber Mundo. Ah, Chris. É um soletrador. Que legal, né? Tá mais pra... Perfeição. Perfeição. Quando eu vejo letras, eu já desisto. É que eu tô insistindo aqui em errar. Se tem algo. Seria só um item. Tá aí, ó. Boa sorte, Chris. Ah, passou 3x. Sempre foi muito chato esse seu cabelo com cheiro de maçã. Dá uma vontade de morder durante a hora. Tá, mais algumas vezes. Quer ver se tem alguma coisa especial por cair errando. Acho que não, né? É, aqui só repetiu. Vamos embora. Chris, eu aposto que você é incrível nos games, não é? Games são a minha vida. Games não são a minha vida. Se você não se entusiasmar, eu não vou querer te escravizar. Nós não queremos isso. Pensa frente. Você vai querer depois que eu te escravizar. A gente consegue, Chris. Somos os bonzinhos, não é? Tudo que a gente precisa fazer é ver como dá pra roubar. Entendi. Quando ela se distrair, eu alcanço embaixo dela e tento roubar um refri grátis. Máquinas de venda não se igualam a... Fica pro programa. Então, por que esse negócio aceita centavos? Tá, e aí é só repetir o diálogo. E eu sou o melhor, Chris. Vou torcer por você com pompons mágicos. Nossa, agora que eu vi doce e iluminado. Doce e branco com uma textura de ziz. Vai recuperar muita vida. Só espero que esse negócio é bom, né? Vou embora. Eu vou embora pra esse lado. Ah, Chris. Parabéns por perder de lavada. Eu vou ser meu relógio interno para quando eu já tinha vencido. Ah, feliz aniversário, Suzy. Feliz aniversário. Não, é meu aniversário. Você notou que já te servimos? Sua magnífica programa gigante vai estar esfriando. Tá, vamos lá. Eu quero perder aqui pra ver se tem algo. Talvez se eu solto um game over. Aperte Z. Uh, X. Cala a boca. E aí. Aperte Z. Eu sei se você usar. Ah, eu mandei calar a boca. Aperte Z. Eu sei se você quiser usar. Ah, parece que é bem difícil de perder aqui. Prontinho. Você perdeu. Desisti. Aposentar. É, vamos aposentar, vai. Vou voltar de novo. Vamos voltar de novo. Podia ter só isso. Agora vamos ganhar aqui. Parecer no frio da destruição absoluta. Ou... Parecer debaixo do busco glorioso do meu reino infernal. Aí, busco. Busco. Significa treta. A gente sabe o que significa. A gente não vai te ajudar. Entendido. Preferências definidas para parecer. Então, a gente vai ficar aqui enquanto você soleta tranquilamente. Cris, soleta comprar o avalão. Eu acho que não dá para fazer isso com as letras. Pera. Você conferiu? Ah, Cris, deu o seu melhor. Será que porcaria é essa? O número de carteira de motorista? Será que rola usar para dirigir um carro da sua mãe? Cris, por favor. Soleta, as palavras legais. Talvez se a gente tornar ele um pouco antes. Estou pensando em, tipo, o roxo com o foguinho do lado. Cris, talvez dê para aportar a mesma traca mais de uma vez. Pior que tal. Não sei do que isso me ajuda, mas tudo bem. Parece que deu para ver que tem algo para ficar errando. Tá, a resposta é o último. Vamos ver todos aqui. Ok, consegui 10. Eu subo. Ah, e aí tem outro para soletrar. Só que esse aqui é mais difícil. Então, corta para quando eu conseguir. Eu nem vou tentar ficar errando. Ou eu vou. Eu vou odiado. Seria engraçado se não quer a cabeça, tipo, tivesse faltando alguma letra que você precise. E queria ver o Benji tentando resolver isso. Ei, Cris. É, certeza que não precisa perder tempo com isso. Ah, talvez essa palavra não exista. Cris. Existe sim. É do bordão do gelatina. Ah, o que significa então? Ah, sei lá. Ele só olhou para o céu, saiu espumando a boca dele. E disse isso. Ou talvez seja só aquele cara musculoso. Não é pizzaria mesmo. Ah, vamos lá. Como é que eu não consigo ver a letra que está em cima? Pronto. Consegui. Ah. Ah, esse é o tal verificado azul. Ah, entendi. Vamos tentar fazer todos eles. É só disso? É só disso. Porque da outra vez eu fui no certo direto. Vamos nesse aqui agora. Tá aí. 16, que eu consigo de item. Ah, eu consegui o segundo verificado. É, o bolo está vazio. É só disso. Vamos jogar enquanto eu desço. Provavelmente eu vou conseguir um verificado fazendo isso aqui sem errar. Isso vai ser agora. É, só sei. Isso não foi agora. Será que durante a edição eu tinha percebido que eu tinha falado irritroides. Ao invés de irritrox. É toques mais relacionados a tocar. Ao invés de droide de irroide. E vamos lá. Da outra vez vocês lembram como eu venci que foi agindo pra dançar. Será que dá pra vencer desse jeito aí se o Chris cair também. Aí tem até uma animação diferente. Mas eu vou ficar devendo ela pra vocês. Porque simplesmente todo mundo dançando e o Chris caído. Vamos lá. Você vai meter a porrada. Eu curto essa música. Esse mix não é maneiro. Estou no meu limite audácio. Ah, vai ficar esse negócio de se curar também. Tá. Vamos tentar bater uma em cada. Então tá aí. Sinto o ritmo. Alguém precisa de skate aí. Esse mix não é maneiro? Tomei um gobl... Tomei um no meu limite. E aí não dá pra vencer eles a base da porrada. Infelizmente. Mas se bem que aqui ó... Ah, acho que tem que chegar a 0% pra ir pra pegar a vida. Tentar mesmo assim. Vamos lá. Sente o ritmo que isso. Ding, ding, ding. Ah, mesmo que acabar com a gente. Eu consegui terminar de ler. Ah, mas é isso aí. Eu vou tentar fazer então aqui a animação do Chris caindo. É, foi bem demorado, mas eu consegui aqui. Ah, Chris. Ei, Chris. Ah, que caramba que a gente faz agora. Não dá pra agir se a bateria é um Chris. Ah, não se preocupe, Suzy. É só aplicar a minha cura e... Ei, pera. Por que a gente não pode agir sem o Chris? Ah, porque essa é a... O talento especial de Chris, então... Você acha que eu sou idiota demais pra dançar sozinha? Suzy aprendeu a ação R. Ela pode agir pelo seu menu de magia. Ah, Suzy. Eu não acho que você... Dança, patinho. Dança! E aí? Suzy fez raça pra aprender a ação R. Mesmo ele não querendo. Ah, me desculpa, Chris. Tá, agora é só fazer todos eles... Talvez vocês venham a todos eles dançarem. Aqui, ó. Dançar. Aqui, ó. Dançar. E pronto. Todos estão dançando. Com exceção de um. E aí? Ah, infelizmente não deu pra vencer eles a base da porrada, mas tudo bem. Você encontrou três verificados Elite, agora eu vou viver na sua cidade. Talvez nossos Cybercaminhos se cruzem mais uma vez na mação da Rainha. No meio tempo, deixe-me mostrar o poder dos verificados azuis. Eu não vou encontrar o terceiro, porque eu só lembro de dois. É isso aí, ó. Fogos de artifício com a cara dos nossos protagonistas. E é isso aí. Ah, eu acho que eu consegui realmente encontrar ele na cidade agora. Eu só queria fazer uma cena de demonstração maneira pra você. Agora que terminamos isso aqui, eu posso aparecer em todos os tipos de lugares. Tá. Tchau. 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 Tchau.